Você sabe o que é salvação É sentir uma grande alegria E o mundo não conhece E as trevas de solidão Jesus, o teu salvação Quando lá na cruz morreu Levou os nossos pecados Libertos agora estamos Vem a Ele, o seu louvor Uma vida de gratidão Vem agora e entrega A Jesus, o seu coração Vem a Ele, o seu louvor Uma vida de gratidão Vem agora e entrega A Jesus, o seu coração Vem agora e entrega A Jesus, o seu coração Vem agora e entrega A Jesus, o seu coração Vem agora e entrega Vem agora e entrega Obrigado.